Hoje você vai aprender, hoje nós falaremos de um dos maiores mistérios da humanidade. E quanto mais eu falar, mais cabuloso a coisa fica. Se você não sabe do que eu estou falando, hoje nós iremos falar sobre a frequência de 432 Hz e 440 Hz e como que isso tem a ver com a última civilização que era de Tartá, Parará, Pururu, Coelhinho da Páscoa, Riá, ok? E muita coisa vai ser revelada pra você, você vai ficar de boca caída com as revelações de hoje. Peço encarecidamente pra você tirar pelo menos os dois segundos da sua vida e deixar o seu like, isso ajuda a esse projeto, divulgar esse vídeo com seus familiares e com seus amigos e quem quiser conhecer meu trabalho, neste momento as vagas estão encerradas, mas pela descrição desse vídeo você participa do nosso veículo de comunicação oficial, fica sabendo das atualizações, dos alunos que obtiveram sucesso e também fica sabendo quando haverá uma nova turma. Vai demorar um pouquinho, mas pelo menos você vai ficar sabendo, está na descrição desse vídeo, ok? Pois bem, senhores, hoje falaremos, inclusive essa aula, boa parte dessa aula, se encontra dentro do conteúdo premium, mas eu vou estrunchar aqui de tal maneira que você entenda o significado das coisas. Pois bem, aconteceu de forma sigilosa um conselho na Europa, principalmente na Itália, onde foi decidida a frequência das músicas. As músicas não tinham regulamentação, ok? Porém, era de senso comum que todos os grandes maestros, os grandes músicos, afinavam os seus equipamentos a 432 hertz. E após esse conselho, passou para 440. Vamos acompanhar um pouco essa história e aí eu vou te mostrar algumas evidências, algumas imagens aqui, para você poder entender, ok? Olha lá, vou tirar isso aqui, tá? Nos estão envenenando a música? É uma pergunta, um questionamento. Ao final do século XIX na Itália, estabeleceram uma norma musical, secretamente, tá? Para que todos os instrumentos e orquestras, para que todos os instrumentos e orquestras estejam afinados a 442 hertz. De forma secreta, meu irmão. Um câmbio a respeito disso é que a norma anterior era de 432 hertz. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês, vocês vão ficar cabisbaixo, tá? Vocês vão ficar loucos quando eu for falar isso aqui. Antigamente era 432 e agora passou para 440. Essa norma foi aprovada posteriormente, para 440. pela Federação Americana de Músicos. E aceitem todo mundo em 1953. Por isso que eu gosto de músicas antes da década de 50, tá? Eu gosto muito de música clássica antes da década de 50. Gosto muito de músicas que eram feitas antes da década de 50. E aí, olha só. Os 440 hertz seguem sendo um mistério. Mas eu sei a resposta disso. Eu sei a resposta disso, tá? Não é mistério. Mas não é mistério. Isso aqui tem a ver com o diabo, tá? Para você poder entender. E muitos afirmam que essa frequência de 440 não é natural. E também o 432 é uma frequência harmoniosa, que ressoa com o modelo do universo. Então, olha só. Incluindo a proporção áurea e o número pi. Cara, basicamente o número pi, ele está atrelado à natureza, à proporção das coisas, desde o seu comprimento até a sua geometria. E a proporção áurea é a mesma coisa. Você consegue descrever o universo com essas duas variáveis aí facilmente, tá? E 432 hertz está atrelado à proporção áurea, o número pi, e ele ressoa junto com o universo. E aí alguns teóricos, inclusive, sugerem que o Joseph Goebbels é o ministro do bigodudo, né? Você entendeu o que é o bigodudo aqui, né? Lá do segundo, da segunda G, do terceiro... Você sabe, né? Eu não posso falar aqui. Esse ministro, né? Ele fez a propaganda para impulsionar 440 hertz. Lembra que tem muita gente que fala que a história da Segunda Guerra Mundial foi mal contada, que os alemães eram bonzinhos. Meu irmão, os alemães não eram bonzinhos. Não eram bonzinhos. Mas a história foi fortemente adulterada. Foi. O que você conhece não representa a realidade. Mas não pense que esses alemães eram bonzinhos, que eles não eram, não, tá? E aí, esse 440 hertz foi criado para manipular a consciência humana. Lembra que Lúcifer, não é o nome do diabo, mas Lúcifer, ele era o maestro da música nos céus. Tocava-se os tambores quando Lúcifer chegava. Ele era aquele que organizava o arranjo nos céus, tá? E olha só, os críticos falam que esses 440 hertz induzem uma psicose social nas pessoas. E uma angústia emocional. Aí, eu digo uma coisa para você. Pega lá as músicas do Ace. Cara, se você estiver dirigindo o seu carro, aí você pega as músicas da década de 70, década de 80. Pega lá, Ace de Si. Meu, se você estiver dirigindo o carro, você vai querer dirigir mais rápido. Por quê? Porque a música, ela vai... Tipo, você pega... Eu não estou falando que é ruim a música. Estou falando assim. Tu vai ficar vibrado, né? Aí, você pega lá, por exemplo, Metallica. Mesma coisa. Você fica vibrado com a música e tal. Tu pega a Linkin Park. Você vai... Instintivamente, você vai ficar mais afobado, liçado. E aí, você vai descontar toda aquela energia no carro. Eu estou cansado de dirigir um carro com a minha família. E vi um aloprado com a música alta, geralmente funk. De uma baixa latência, 440 hertz. Que vem... Ou a música de corno, né? Que vem dirigindo o carro a toda velocidade do mundo. Enfeitiçado pela música. Então, tu pega lá o sertanejo universitário. Ela me traiu, não sei o quê. Ah, eu não consigo viver sem ela. Ah, não sei o quê. Vou cortar o pirulito pra fora. É angústia emocional. Você percebe que o sertanejo... É angústia emocional. Aquelas músicas evangélicas. Ai, quando a farinha faltar, Deus proverá. Angústia emocional. 440 hertz. Angústia. Eu só escuto música que me deixa feliz. E me deixa calmo. Se a música me deixar oriçado. E se a música me deixar angustiado. Não interessa se ela tá falando do nome de Jesus. Eu acho uma bosta. Então, eu não escuto. Aí tem umas músicas... Ai, eu não sei o quê. O Senhor vai me prover. Música de angústia emocional. Criada pelo diabo, tá? 440 hertz. Ou gera psicose. E contribuindo com a desarmonia social. O que acontece? Nós, como seres humanos... Nós ressoamos em uma certa frequência. Se todo mundo tiver ressoante na mesma frequência, nós temos uma harmonia social. O diabo vai lá e quebra essa harmonia. Então, os dispositivos como iPhones... Computadores... Não reproduzem 432 hertz. Por exemplo, você vai lá no YouTube e coloca assim... 432 hertz pra eu poder descansar. Tolo é você que acredita que ele é 432 hertz. O seu telefone, ele foi projetado... O seu computador foi projetado... Pra não... Não... Não sair a frequência de 432 hertz. A única maneira de você escutar 432 hertz... A única maneira... É se você tiver uma caixa de som de altíssima qualidade... Que não é falsificada, da China... Tipo uma JBL original... Você pegar um aplicativo de música... Verdadeiro... Tipo Spotify... YouTube Music... Pegar o aplicativo... Colocar uma configuração de qualidade altíssima... E aí sim você coloca o 432 hertz. Por exemplo, as pessoas falam pra mim assim... Ah, eu não gosto de música clássica... Eu tentei escutar no YouTube... Eu achei uma porcaria... Mas é claro... O seu celular não consegue reproduzir a música clássica... Você vai escutar um monte de arranha violina ali... Você não vai conseguir entender... Você precisa de um equipamento que condiza com aquela qualidade... Nenhuma caixinha de som... Essas caixinhas de som aqui... Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui... Quer ver? É porque aqui eu tô no meio da gravação... Que vai ser difícil... Essa porcaria aqui não é capaz... Isso aqui é do meu computador... Não é capaz de reproduzir 432 hertz. Nenhum smartphone... Nenhum computador... Nenhum notebook... É capaz de ressoar nessa frequência... Você precisa de um instrumento excelentíssimo... Excelentíssimo mesmo... Pra você poder fazer... Eu tenho uma... Eu tenho alguns equipamentos da JB... Não tô dizendo que eles são os melhores não... Tem muita empresa que faz coisas muito mais magníficas... E tem uns headsets também que conseguem... E assim... Não é barato, tá pessoal? Não é barato... Mas assim... Quando você escuta uma música clássica... Que realmente tá... A qualidade... Por exemplo... Uma música clássica... Ela tem 60 megas... No formato MP3... Numa frequência alta... A frequência do MP3... Ela vai até 320 hertz... 320 hertz... Aí você tem uma... Você tem uma outra... Um outro formato de música... Que não é MP3... Esqueci o nome agora... Mas é um formato que vai acima de 320 hertz... Aí você consegue ouvir... Aí quando você ouvir a música clássica... Você nunca vai mais querer parar de escutar... Nunca mais... Só que pra isso acontecer... Você precisa de um... Da qualidade do arquivo... Boa... Acima de 432... Acima de... Uma frequência que chega até 432... E você precisa também... De um equipamento que transmita isso... Então o MP3... O máximo que ele vai... É 320... E a maioria das músicas... Está 128... Está muito abaixo dos 432... 432... Então... Aqui ele está falando o seguinte... Que esses aparelhos... Eles criam desorganização... Na música... E também... Esses aparelhos... Eles... Eles acabam... Nos manipulando... Então o que acontece... Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui... 432 hertz... É uma frequência que organiza... As nossas unidades celulares... As nossas células... 432 hertz... É uma frequência que purifica a água... É uma frequência de cura... Você pode entrar aí... 432 hertz... É uma frequência... Poderosíssima... Existem duas frequências... Que são poderosíssimas... 732 hertz... Que é a frequência de Deus... E 432 hertz... Que é a frequência do universo... Essas duas frequências... São as melhores frequências... Para se ter uma música... Então pega assim... Orquestra musical... É... Afinação do... 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 Do cantor... 432... 732 hertz... Dá vontade de chorar ouvindo o cara... De tão belo que é a coisa... Então assim... O 432 hertz... Se você colocar... Uma orquestra musical... 432 hertz... No meio das suas plantas... Elas vão... Elas vão crescer... Na metade do tempo... E vão crescer o dobro de tamanho... Então por exemplo... Suponha que você vai... Vai plantar alface... Vai plantar... Abobrinha... Chuchu... Se você colocar a música clássica... Na frequência verdadeira de 432 hertz... Tudo que você plantar... E tiver em contato com essa música... Vai crescer de forma exponencial... Se você tiver um bebê chorando... Uma criança chorando... E você colocar a música clássica... 432 hertz... Escuta bem o que eu estou lhe falando... Olha... Olha... O cara que assiste esse canal aqui... Meu irmão... Ele vive umas 10 vidas... Porque a coisa que eu ensino para as pessoas... Não está na internet... Não está... Só está aqui... Não tem lugar nenhum... Não tem nenhum canal no YouTube... Que fala disso... Pelo menos até o presente... É a data que eu gravei esse vídeo... Se você colocar a música clássica... 432 hertz... Para os seus filhos... Eles param de chorar... Eles começam a ficar felizes... Se você colocar a frequência... De 432 hertz... Dentro da sua casa... Você expulsa os demônios... Eles não gostam da frequência... De 432 hertz... Os demônios só conseguem... Adentrar na sua casa... Por músicas de 440... E frequências de 128 hertz para cima... Até chegar em 384... Tá... Então... O funk... Você acha que tem quanto de frequência? A novinha quebradeira... A chafariz e a boniteira... Você acha que tem quanto daquela porcaria? O que eu estou dizendo para vocês... É o seguinte... Os demônios... Eles são bilhões... Eles não são bilhões... Eles são bilhões... E eles estão sobrevoando sobre a terra... Eles procuram... Eles procuram... Músicas... Para eles... Brechas... Para eles poderem atuar na sua vida... Tu pega um funk... Ou um sertanejo... Ou o diabo... Ele criou uma engenharia muito sutil... Quando você está próximo da música... Você escuta a mulher... Tipo... Marília Mendonça... Sei lá... O nome dessa mulher... Aí está lá... Ela falando... Eu amava o cara... Ele me traiu... E eu estou... Tipiripaque... E aí você escuta a mulher falando... Aquele choro... Eu esqueci o nome... Sertanejo de sofrência... Quando você se afasta... Conforme você vai se afastando... Numa escala logarítima... Uma escala de logaritmo... Conforme você vai se afastando... Da música... Da origem da música... O som da mulher... Vai sumindo... Mas ao mesmo tempo... A repercussão... Continua... Então por exemplo... Você pega lá... Ela... Ele me traiu... E não sei o que... Aí tu avança... Tu avança... O... Vai se afastando da música... De repente... A voz da mulher some... E fica só o batido... Fica só estampido... Fica assim... Dum... Dudum... Dum... Dum... Dudum... Dum... Você começa a escutar somente a batida... Porque a frequência mais baixa... Ela tem uma capacidade maior de proliferação... E a frequência mais alta... Tem uma capacidade menor de proliferação... Então a primeira coisa que você para de escutar... É a voz da mulher... Mas o estampido da música continua... Você já viu aqueles caras que... Botam caixa de som... Com grave alto no carro... Muitas vezes você só escuta... E não escuta a voz da pessoa... Por quê? Porque ele está longe de você... Mas conforme você está chegando perto daquele carro de... 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 De maluco... Aí você vai... Você vai... Você vai chegando ali... Vai escutando a voz da pessoa... Por que que se escuta esses tambores mais longe? Porque esses tambores... Eles invocam demônios... É exatamente... No terreno de uma cumba... Quando você precisa invocar um pai de santo... Você precisa tocar os tambores... Assim como faziam com o Lúcia... E ficar lá duas horas... Tudum... 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 E aí o que acaba acontecendo... É que... Você precisa de um ritmo... Você precisa manter o mesmo ritmo... Você não pode tirar o ritmo da música... Senão o demônio não vai aparecer... Mas como a música... Ela já foi gravada... Ela não vai alterar o ritmo... Porque ela já foi gravada... E adivinha só... A galera sai com aquele carro... Com som alto... Tudum... Tudum... Andando pela cidade inteira... Bota 10 reais de gasolina... São os domingueiros... E sai convidando os demônios... A seguirem ele... Ah, me siga mesmo... Tá entendendo? Então basicamente... Primeira coisa é o seguinte... Qualquer frequência... Que não seja 432 hertz... E que não seja 732 hertz... Qualquer frequência... Ela é nociva... Tanto ao universo... Quanto ao ser humano... E aí... Meu irmão... Esses fãs dizem a mesma coisa... Você só escuta o batido... E é o estampido... E aí... O que acaba acontecendo é o seguinte... Tá? Pra você poder entender... Agora que você já... Começou a entender um pouco mais... Sobre a situação... O 440 hertz... É uma frequência que deixa você triste... Deprimido... E deixa você com psicose... O que é psicose? Você começa a escutar um heavy metal... E você fica louco... 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 Maluco... Querendo bater nas... Sabe? Você fica louco... A sua concepção de realidade... Ela é alterada... Não vem dizer pra mim que não é não... Porque eu escutava heavy metal... Muito... Escutava demais... Eu conheço todo mundo isso aí... Meu irmão... Black Sabbath... Conheço todo mundo... Todo mundo... Né? Não adianta falar que eu não conheço... Não é que eu não conheço... Então... O que acaba acontecendo é o seguinte... Né? Essa frequência... Ela é nociva... Agora... Antes desse conselho... Antes do... Desse conselho aqui... Que aconteceu na Itália... Era 432 hertz... E 432 hertz... Agora eu vou começar a mostrar algumas imagens pra você... Tá? E 432 hertz... Era a mesma frequência... Das catedrais... Das catedrais... Tá vendo essa imagem aqui... Esse espelho de vidro... Se você pegar... E analisar as moléculas de água... No microscópio... E colocar a frequência de 432 hertz... Chega nisso aqui... Chega nisso aqui... Então as catedrais... As catedrais... Elas... Elas são lugares... Onde a frequência de 432 hertz... Ela é suadida... Dentro daquele local... Você acha que alguém construiu... Vamos fazer uma... Eu quero te fazer uma pergunta... Olha pro tamanho dessa catedral aqui... Você acha mesmo... Que alguém construiu uma catedral... Catedral imensa como essa... Com antenas... Que alteram a frequência pra 432 hertz... Com portas gigantes... Olha o tamanho do ser humano aqui... E o tamanho da porta... Você acha mesmo... Que alguém criou isso aqui... Pra adorar Jesus? Você acha mesmo... Que a igreja católica... Foi... Foi... Quem criou a catedral? Você acha mesmo? Você acha mesmo... Que a igreja católica criou uma catedral... Pra adorar Jesus... Você acha mesmo... Você acha mesmo... É óbvio que não... Então... O que acontece... Os... Os... Pontos de cura... Hoje em dia... Você chama de... Os... Pi... Paranapururu... Tal... Ok... Eram as catedrais... Que ressoavam... Em 432 hertz... Então... Naquela época... Os seres humanos... De 4 a 8 metros de altura... Porque o ser humano... Não era pequeno... Quando raramente se apresentava algum tipo de problema... Mas quando apresentava... O que que esses caras faziam? Eles iam... Nas... Catedrais... Por quê? Porque as catedrais... Aqui é uma antena... Elas conseguem... Conseguem... Alterar a frequência... Para a frequência de 432... E aqui... Tudo conta antena... Tudo conta antena... Na... Na sociedade antiga... Ó... Aqui existia um... Deixa eu voltar aqui... Aqui existia... Aqui é a França... Ó... Existia uma construção antiga... E hoje em dia... Já não existe mais... Então... Tudo era desse jeito... Ó... Tudo era assim... As construções... Eram feitas... Dessa maneira... As casas... Eram projetadas... Dessa maneira... As cidades... Eram projetadas... Dessa maneira... Tartalha... Foi projetado... Dessa maneira... Os céus... É desse... É dessa maneira... Dessa... Maneira... Então... Basicamente... Era 432 hertz... Então as pessoas... Entravam... Ficavam... Na frente de um círculo... E essa frequência... Ela... Ela reestruturava... As células do corpo... Reestruturava o seu corpo... Então quem estava deprimido... Ficava feliz... Quem tinha problema... Ficava bem... Então era 432 hertz... Depois do sumiço de... Tartá... Parará por Uruco... Elinho da Páscoa... Riá... Depois do sumiço... Eles alteraram... Inclusive... O funcionamento de uma das torres... Funcionando... Funcionando... Está vendo? Voltando a funcionar... Está vendo? E era tudo torre... Torre... Catedral... Você acha mesmo que isso aqui estava... Você acha mesmo que isso aqui tem a ver com Jesus... Um cara com a auréola... Claro que não... Então... Voltando aqui ao assunto... Que eu acho extremamente importante... Só para vocês terem uma ideia... 440 hertz... É a frequência do diabo... Aí... Nós temos 432... E nós temos 732... 732... É a frequência dos anjos... É a frequência de Deus... Então... No céu... Existe música... Músicas... Muito mais... É... Perfeitas... E sinfônicas... Do que o maior maestro... Que já existiu na Terra... E... As músicas no céu... A frequência de lá... É 732 hertz... Porque... 732 hertz... É a frequência... É a frequência... Do... Do todo... Do todo... 732 hertz... Não é a frequência da... 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 C... U... R... A... Não é... É a frequência de concepção de Deus... Divindade de Deus... Então... Quando você pega um maestro... E afina... Primeiro que os instrumentos hoje em dia... Não suportam 732 hertz... Se você pegar um violão hoje... E tentar hoje... Colocar 732 hertz no violão... Você vai arrebentar todas as cordas... São poucos os instrumentos hoje na Terra... Que conseguem chegar a 732 hertz... Poucos são os instrumentos... Se não me falo a memória... É o violino... E tem mais um outro aí... Acho que... Eu acho que até o piano... Só pianos especiais... Que custam milhões... Conseguem chegar nesse valor... Porque você tem que usar um tipo de corda especial... Porque o máximo que a galera consegue chegar assim... É... Sem brincadeira... É uns 480... Mais ou menos... Antes de arrebentar as cordas tudo... Então... 732 hertz... É uma frequência extremamente difícil... Como é que os caras faziam... Para poder fazer os 732 hertz? A galera... Afinava... A orquestra... Em 432 hertz... Aí existe um instrumento... Um único instrumento na Terra... Que é capaz de chegar em 732 hertz... Sem sofrer... E é o instrumento que Deus criou... Que são as cordas vocais... Então somente o ser humano... O homem... Consegue reproduzir com a sua boca... 732 hertz... Somente o ser humano... Instrumento musical não aguenta... E aí... Colocavam aqueles caras cantando... Aquelas mulheres cantando... Sabe... Num som lírico... Num som assim... Inacreditável... Que exauria a sua alma... Tão belo que era a coisa... E a orquestra por trás era 432... Porque não tinha como fazer 732... Então você imagina que tem um céu de música... Aí os caras tiraram a música... Moral da história... Hoje você tem... Vamos colocar aqui... Link in Park... Música... Deprimente pra... Pra adolescente... Tu pega lá... É... Sertanejo... É... Sempre falando do cara que foi traído... Da mulher que foi traído... Funk... Da mulher que vai trair... E da baixaria... Tudo frequência de tambor... Tudo frequência baixa... Aí tu pega hoje... O seu telefone... Ele não consegue reproduzir 432 hertz... Não consegue... Na verdade pessoal... O 440 já é difícil de ser reproduzido... O seu telefone... Existe um consenso... Nos computadores... É o seguinte... Existe uma frequência... Que se ministrada nos computadores... Pode danificar o computador... Apresento pra vocês 432 hertz... Porque os computadores... Porque os celulares... São objetos de magia negra... E quando você repercutou... 432 hertz... Verdadeiramente... Você estraga... Aquele objeto de magia negra... Então... O computador... Ele vai de... De zero... Até... Até mais ou menos aí... Os seus 420... Mais ou menos... Depois ele pula pra 440... Mas não vai pra 432... O computador... Sem brincadeira... Se você pesquisar... Existe uma frequência... Nos celulares... Num computador... Uma frequência... Que é... Ela foi cortada... Existe um... Um firmware... Na placa de... Placa-mãe... Tudo... Que impede... Essa frequência de atuar... No próprio Windows... E nos sistemas operacionais... Já tá lá... Pra arrancar... Pra não deixar... Esse negócio chegar... Então... É a frequência... Hoje em dia... Assim... Após... Após a... O... Após o capitalismo... Porque antigamente... Smartphones... Celulares... Eram poucas empresas que faziam... Era a Nokia... Que fazia... Era a Motorola... Que fazia... E Samsung... Ninguém nem sabia que existia... Era a Nokia e Motorola... Então existia um... Um grande... É... Império... Né... Onde esses caras... Monopólio... Onde esses caras trabalhavam... Hoje em dia... Por existir Xiaomi... Por existir Samsung... Por existir... Tudo quanto é empresa... A coisa foge um pouco do controle... Foge um pouco do controle... Por exemplo... Caixinha de som... O tanto de fabricante... De... De fone de ouvido... De caixinha de som... E muitas vezes fabricantes notórios... Que são pequenos... Fazendo... Sabe... Hoje em dia a coisa foge um pouco do controle... Então... Hoje em dia... Dependendo daquilo que você tem na sua casa... Você consegue chegar na frequência de 432... Eu estava falando de plantação... Se você colocar a frequência de 432... As plantas... Vão crescer mais rápido... Se você colocar na sua casa... 432 Hz... Verdadeiramente... Não é aqueles vídeos do YouTube... Tipo assim... No YouTube está cheio de vídeos assim... Pessoal... Eu vou colocar aqui... Porque senão... A galera não se toca... Não se toca... Tá... Eu vou colocar aqui... Porque senão... A galera não se toca... Deixa eu pegar aqui... Ó... Você coloca lá 432 Hz... Aí eu presto um monte de vídeo no YouTube... Isso aqui não é 432 Hz... Coisíssima alguma... Se você comprar... Um... Um... Um equipamento... Para poder medir a frequência de Hz... E colocar do lado da sua caixinha de som... Ele não vai vibrar... Existe um equipamento... Aqui ó... Equipamento para medir... A frequência de Hz... Tá... É... Eu esqueci o nome desse... A... 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 Frequencímetro... Tá... Deixa eu pegar aqui... Tem um... Ó... Esse aparelho aqui... Ele é o que mede... A frequência de Hz... Pessoal... Isso aqui ó... Para medir... Ah... Deixa eu ver se tem aqui... Tinha um outro... Tinha um pêndulo... Que já estava... Ele já estava afinado... É um objeto metálico... Que já estava afinado... Você não... O não reproduz... Tá... Não reproduz... Esse aqui é... 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 Frequência... Mas existe um equipamento... Ó... Ele não aparece aqui... Os caras são muito espertos... Os caras são muito espertos... Eles... Eles tiram tudo aquilo... Que pode trazer para você... Verdade... Ele... Ele basicamente... Pessoal... A... Frequência... Frequência... Esse aparelhinho... Esse aparelhinho aqui... Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu abrir a imagem aqui... Deixa eu abrir a imagem aqui... Esse aparelhinho aqui... Pessoal... Esse aparelhinho aqui... Tá... Esse aparelho... É o aparelho que mede a frequência em hertz... Então... Ah... Tem várias frequências... Tem esse aparelho para tudo quanto é frequência... Se você comprar um negocinho desse... Deve custar hoje aí... No máximo... Vindo da China... Uns 20, 30 reais... E você colocar a frequência de 432 hertz... Daqueles... Daqueles vídeos... Que estão aqui... Se verdadeiramente... Isso aqui for 432 hertz... Se verdadeiramente for... Esse objeto vai vibrar... Ele vai ficar... Ele vai ficar ondulando assim... Ele vai ficar vibrando... 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 Ah... Só... Quer ver aqui... Afinador de... De gafo... Quer ver aqui... Afinador de gafo... 432... Deixa eu ver se vai aparecer aqui... Olha só... É difícil... Né... Esse aqui é 440... Esse aqui é o de 440... Diapasão... Né... Tem os nomes que eles colocam aqui... Mas basicamente... Esse objeto vai vibrar... Então... A melhor maneira de você descobrir... Se uma música... Ela é boa ou não... É esse objeto... Colocou a música de Deus... Ah... Deus proverá... Bota o equipamento... Não cai no conto do vigário não... Pega o equipamento... Coloca na música... Na caixinha de som... Se não vibrar 432 Hz... Esquece... Ah... Mas eu tô usando um computador... Nunca vai repetir... Essas músicas nunca foram feitas em 432 Hz... Não existe nenhuma... Nenhum estúdio que grave em 432 Hz... Não existe... São todos invocados pro mal... Inclusive os evangélicos... Não existe... E aí o que acontece... Você só vai encontrar... Orquestra musical... Antiga... Né... Que tá ressoante em 432 Hz... Ou seja... Music Classic... Só que... Infelizmente... No YouTube... Nunca vai ter 432 Hz... Você vai ter que usar outra ferramenta... Ó... Tá vendo... Mozart... É um... É um... É um... Maestro... Que... Fez as suas músicas em 432 Hz... Choplin fez... Beethoven fez... Bach fez... Só que pelo YouTube... Nunca vai reproduzir a qualidade de 432 Hz... Porque o YouTube converte tudo pra MP3... E o MP3 o máximo que chega é 320 Hz... Então... Não tem como você escutar música clássica pelo YouTube... Porque vai... Aí você vai ter que usar ou o YouTube Music... Ok... Esse aqui é o YouTube Music... Aí você consegue utilizar... Você consegue ouvir... Ok... Tudo quanto é canto de música... Pra tudo quanto é lado aí... Ou você usa o Spotify... Tá... Ou você usa o Spotify... Então basicamente... E aí você vai ter que ir lá nas configurações... E colocar a qualidade máxima... Aí você vai conseguir... Pegando as músicas clássicas... Que foram regravadas... Regravadas... Em 432 Hz... Aí você vai ouvir... Tá vendo a dificuldade que é escutar 432 Hz? Por isso que eu falo pra vocês... Hoje em dia tá ficando escasso... Hoje em dia é muito raro... De você encontrar 432 Hz... Muito raro... Ah, mas Humberto... Tá cheio de música clássica... 432 Hz... Pega o aparelhinho... E tenta medir... Se dá 432 Hz... Você vai ver que não chega nem perto disso... Então basicamente... Você só vai conseguir... Por isso... Que existem os concertos de ópera... De música clássica... E por que que... As primeiras coisas do mundo moderno... As primeiras coisas do mundo moderno a acabar... Foram esses concertos... Olha se tem algum concerto hoje de música clássica... Acabou, meu irmão... Sabe quem escuta hoje música clássica? A Elite Mundial... Hoje em dia um concerto pra você poder entrar... É 2 mil dólares a entrada... Só pra você escutar o cara... Orquestrando uma música de duas horas... Ou seja... A Elite Mundial tem muitos filhos... A Elite Mundial faz homeschool... A Elite Mundial... Eu não vou falar aqui a palavra... E os caras escutam música clássica... Eles sabem... E todos eles sabem muito bem... Da importância de cada coisa... Mas pra você... O show lá da DMC Pocahontas... Custa 30 reais... Então vai lá no Pocahontas... Pra você voltar a endemoniar... Tá entendendo? Então basicamente... Essa é a frequência... Que ressoa o universo... Então assim... O que eu faço? Eu tenho... Uma caixinha de som JBL... Tô até cogitando comprar mais uma ou outra... Não é barato... Não é nada barato pessoal... E... Basicamente... O que acontece... É que você conseguindo aferir 400 do 2S... Se você tiver pra terminar o seu... Olha... Pra quem chegou até o final... Pra quem chega até o final... Sempre recebe um bônus... Se você tiver pra terminar o seu relacionamento... Se eu tiver um divórcio... Alguma coisa... Se você estiver brigando muito... Se você estiver brigando muito com a tua esposa... Entrando em desavença... Em desacordo... Cara... Coloca uma música de 432 Hz... Deixa uma playlist... E deixa o som baixinho... Não precisa ser muito alto... Deixa o som baixinho na casa... Você vai ver que... Você vai parar instantaneamente de brigar... Se você tem pensamentos negativos... Vai parar... Se você tiver insônia... Você vai dormir bem... Então o negócio é foda... O negócio é foda, meu irmão... É foda... Só que aí... Houve aquele conselho... E tudo que veio depois de 1953... 1950... É... 440 Hz... E 440 Hz, meu irmão... Só deixa você afobado... Você já viu como é que... A televisão... As novelas de História Família... Como é que as músicas de História Família... Pois é, meu irmão... Por isso que eu tô falando pra vocês... E conhecereis a verdade... E a verdade vos libertará... Tá? Então fica aí a dica das frequências pra vocês... Espero que esse vídeo tenha agregado valores... De tal maneira que você aí... Com esse conhecimento... Dê valor a essas frequências... Então não coloca qualquer porcaria nos seus ouvidos... Não vale a pena, tá? Conselho que eu dou pra vocês... É isso... Que vocês recuem aí... Eu, por exemplo... Com a minha família... Nós escutamos música clássica todos os dias... E não é só uma vez... É diversas vezes... E um dos momentos mais felizes que eu tenho... É os momentos com a música clássica... É algo assim... Indescritível... Indescritível... Tá? Não só eu... Quanto meus filhos e filhas... Quanto a minha esposa... Nós escutamos 432 Hz... Muitas vezes eu tô gravando um vídeo aqui... Tô escutando... O microfone não capita... Mas eu tô escutando... O pessoal colocando música clássica... E ela tem uma capacidade muito boa... De acalmar o coração... Ela tem uma capacidade muito boa... De produzir felicidade... De fazer algo harmonioso... Então fica a dica pra vocês... Tá vendo? Quem chegou até o final... Sempre descobre algo a mais... Sempre descobre algo a mais... Coloca aqui embaixo... Eu cheguei até o final... E eu descobri algo a mais... Você vai ver, meu irmão... E quando as pessoas perguntam o que é... Você não fala não... Não fala não... Só aqueles vitoriosos que chegaram até o final... Então assim... Meu... O cara que segue esse canal aqui... Ele recebe tanta informação... Mas tanta informação... Que esses caras... Sério... A vida... A vida dos caras... Muda completamente... Quem tem uma informação como essa... Acabou... O cara muda a vida da água pro vinho... Tá? Bom... Vou ficando por aqui... Quem quiser conhecer o meu trabalho... Nos momentos as águas estão encerradas... Mas... Na descrição do vídeo você encontra... E também... Por favor... Deixe o seu like... Compartilhe esse vídeo... Para que mais pessoas possam recebê-lo... Fique na paz... Fique na paz... Tchau...